Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer o molde com fita durex. Ela cola super bem, pedi informações dela, a moça onde eu comprei, ela disse essa daqui cola super bem. Então, eu trouxe ela. Qualquer sugestão, por favor, me dê nos comentários. Vocês me ajudam muito, 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 muito. Aí, aí eu já vou colando, né? Eu poderia ter fixado eles com um pedacinho de durex, sem fazer essa volta por baixo, pra não ficar marcando no molde, porque a gente esquece que o molde, ele vai marcar tudo, né? Aí, como eu vi que ficou fofinho, aí eu vi é A, tem A embaixo, aí eu decidi esticar e colar. Aí, levantei de novo, ó, aí ficou bem fixozinho. Já fiz o cantinho com paleta e cola. São 50 gramas, aí, de borracha líquida e 1 grama e meia de catalisador. Outro dia, é importante ir soltando no outro dia. É bom só desmoldar com 24 horas, mas eu desmoldei antes. Fui soltando aos pouquinhos, fui soltando, 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 soltando. Aí, depois, deixei, depois vim, soltei de novo, terminei de soltar. Aí, depois de umas 3 horas de novo, foi que eu vim levantando eles. É importante pra que entre um A, eles vão realmente se soltando, né? Que entre oxigênio e eles vão, de fato, se soltando. Ai, como é gratificante quando o sol tá assim, porque quando um molde grande dá certo, é perfeito. Quando é pequenininho, é pouca massa, pouca borracha, pouco tempo, mas um grande demanda muito tempo. Porque o vídeo tá muito acelerado, né? Mas olha aí que beleza que ficou, os dois micas. Eu nem tinha um grande, nem tinha um pequeno, depois eu faço um bem menor. Depois eu tiro esse rechante, que eu tô vendo que não quer sair com tanta facilidade. Daqui a pouco eu venho e tiro eles, não vou arrancá-los. Pronto, já voltei. Já tô tirando, né? Já tirei. Olha que lindo ficou o brilho, ficou muito, super, super, super top. Olha só, desses daqui, eu vim e fiz esse lindo aqui. Tudo pra vocês. Até o próximo vídeo. Em breve eu vou tá disponibilizando moldes na minha lojinha da Shopee. Na Shopee. Tchau!